O Partido Lei e Justiça espera poder continuar a governar depois das legislativas do próximo dia 13 na Polónia. A formação conservadora nacionalista liderada por Jaroslav Kaczynski no poder desde 2015 é dada como grande favorita em duas sondagens publicadas esta segunda-feira com entre 42% e 48% das intenções de voto. A oposição quer liquidar a democracia na Polónia, mas não consegue governar. Nem dominar no quadro da democracia, nem nos campos da política, da economia ou da cultura. Até agora tem sido assim. A coligação cívica formação centrista liderada por Malgorzata Kidava Blonska e principal rival do Lei e Justiça é acreditada com 27 a 29% dos votos. O Titanic afundou-se na mentira, ganância e orgulho. Milhares de pessoas a bordo não sabiam simplesmente o que estava a acontecer. Não podemos deixar que suceda o mesmo com a Polónia. Se os conservadores terão a partida a vitória garantida, a questão que para no ar é se a oposição centrista e de esquerda conseguirá pelo menos impedir a formação de Kaczynski e de obter a maioria absoluta.